Ouvir nos avançar de Deus Espírito, Espírito de Deus Espírito, ouvir nos avançar de Deus Espírito, ouvir nos avançar de Deus Espírito, ouvir nos avançar de Deus Esprit de Dieu, esprit de Dieu, nós temos besoin de sois, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Feu! 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 Descente! Lâche-la! Feu! 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 Pour lâcher sa vie Lâche-la! 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 Il est là! Au nom de Jésus! Le feu! Le feu! Il la libère! Il la libère! Au nom de Jésus! Il a libéré ma travail! Il la libère! On l'a libéré ma Male La fuif! Il! Il la libère! Oui! Il la libère! Il l'a libéré! Il l'a libéré! Muita não confunde o nome é Jésus! Quem é teu nome? Quem é teu nome? Quem é teu nome? Quem é teu nome? Quem é tu? 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 Feu sui! Feu sui! Tchul, 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 tchul. Tchul, 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 tchul. Tchul, tchul, tchul. Tchul, tchul. Tchul, tchul. Tchul, tchul. Fai-o! Il subiu! Le feu! O nome de Jesus, ele en Sra. Feb a su mente! Feb a sus truque! Fui por você! Fui! Vai ficar !! Fui! 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 аете isso ? Vamos! Mete- Hani! Mete- Você está em como você cair ições! Vire- Tô! Como você está em seu lugar?